Você tá vendo imagens de dois suspeitos de olho nessa casa, vejam só. Um deles, inclusive, vai pular o muro pra poder fazer o quê? A limpar. A casa é de um youtuber de games que, inclusive, ficou sem as preciosidades que ele dava muito valor. A repórter Fernanda Trigueiro, inclusive, fala agora comigo ao vivo sobre esse caso. Ô, Fernanda, aonde que aconteceu aqui em São Paulo, aqui na grande São Paulo, esse caso aí, onde os bandidos ficaram ali de spray, na empreita ali e tal, só aguardando o momento certo pra poder fazer a limpa na casa desse youtuber, minha irmãzinha querida, Fernandinha Trigueiro. Bom dia. Oi, Marcão, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. A gente veio pra Guarulhos, aqui em Vila Galvão, na casa do Titio Léo, como ele é conhecido aí nas redes sociais. O Leonardo, ele é fotógrafo e também é youtuber. Tem um canal falando aí sobre o amor dele pelos games. Marcão, inclusive, eu já me diverti aqui na casa dele, porque tem vários videogames antigos. O Oswaldo Ada vai mostrar pra vocês que estão lá em casa. Isso tudo faz parte da coleção dele. Mas, infelizmente, né, Léo, alguns outros videogames da sua coleção foram levados aí, foram furtados por esses dois suspeitos, que a gente acompanha aí as imagens das câmeras de segurança, né? Como é que foi? Quantos eles levaram? Qual foi o seu prejuízo? Bom, como viram nas imagens aí, eles entrando, eles levaram do meu, dos meus pertences foram cinco videogames, foram um Super Nintendo, um Nintendo 64, um Xbox 360, levaram um Playstation portátil, conhecido como um PSP, e um Mega Drive portátil. Além desses, dos videogames, eles levaram um tablet, um notebook e minha câmera fotográfica, que eu utilizava para trabalhos fotográficos ao fim de semana. O prejuízo é maior financeiro ou emocional, porque se tratava aí da sua coleção? Bom, o financeiro tem um grande prejuízo, mas mais o emocional, porque eu demorei anos para conseguir montar essa coleção, ainda tem itens que eu estou buscando para a coleção, e, de repente, vão cinco itens embora, assim, na mão leve. Você acredita que eles já sabiam que aqui nessa casa tinha um youtuber? A intenção deles, você acha que era roubar, levar, né, furtar os videogames? Eles furtaram outras coisas também, Léo? Bom, eu acredito que ele não sabia o que tinha dentro da casa, porque foram, assim, pelo meu ponto de vista, foram muito aleatórios as coisas que eles levaram. E, além das minhas coisas, também levaram coisas da minha tia. Levaram joias dela, como anéis de ouro, aliança de ouro, brincos de ouro, um tênis novo e até mesmo um perfume usado. Então, você acha que eles não sabiam que aqui tinha um colecionador de videogames? Não, acredito que não, porque, assim, pelo perfil das pessoas, acho que são pessoas que não buscam canais do YouTube para saber o que as pessoas têm em casa. E, até mesmo, eu nunca divulguei meu endereço na internet. Então, acredito que foi uma coisa muito aleatória. E aí E aí E aí E aí